Segundo a ONU, o Rio Grande do Sul é o terceiro estado brasileiro com maior presença de pessoas refugiadas e imigrantes, especialmente venezuelanos, muitos vivendo em áreas de risco. Mais de 7 milhões já deixaram a Venezuela na crise migratória. Para a Coordenadora de Educação e Saúde da Cruz Vermelha do Rio Grande do Sul, Aline Míssel, o momento de incerteza no estado acaba dificultando também oportunidades novas para os refugiados que fogem da fome e do desemprego. Muitas cidades ainda não conseguiram voltar à sua normalidade e ainda tem muito trabalho pela frente. Então é difícil porque eles estão chegando num estado que está essa fase de reconstrução. Então vai ser mais difícil ainda para eles ter esse recomeço, onde buscar emprego, locais de moradia adequado. Então isso vai aumentando a angústia, não só daqueles que já estão aqui, desde antes da enchente, mas daqueles que estão chegando também. Então se torna um momento de dificuldade para aqueles que estão chegando e angústias para daqui por diante como é que vai ser. Segundo a Agência das Nações Unidas para Refugiados, 46 mil é o número de refugiados aqui no estado do Rio Grande do Sul, sendo que 29 mil deles são venezuelanos. Eu estou na casa do Richard, que é venezuelano e perdeu tudo nas enchentes, além de já ter saído do seu país e ter perdido tudo lá. Tipo assim, quando você sai do seu país, deixar tudo, não é nada fácil, sabe? Eu, como converso com muitas pessoas, eu chorei muito, chorava, pedia para Deus para não chegar aquele dia, porque não é fácil você largar tudo, tudo. É como se o mundo vir para baixo de você. E aí nós começamos a recomeçar a vida aqui, claro, graças a Deus tem serviço, mas quando já você pensa que está se erguendo, levantando, né? Acontece aquele negócio e você fica de novo, ou seja, no meu país são 25 anos de destrução, sabe? Para você reconstruir tudo isso, vai acontecer muito tempo. A história de Richard se une com a de mais de 6 milhões de venezuelanos que fugiram do país, em meio à deterioração das condições, o que faz a Venezuela superar a Ucrânia e a Síria no número de pessoas deslocadas, segundo as Nações Unidas. A estimativa é que o Estado receba mais refugiados, uma vez que o fluxo de venezuelanos que atravessaram a fronteira para o Brasil aumentou depois da vitória de Nicolas Maduro. Do Rio Grande do Sul, Letícia Fagundes.